Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, pois vai ser mais um tour que eu fiz em uma loja. Eu fui ao supermercado e me deparei com uma linda loja de artesanato em que algumas artesãs da cidade expõem nessa loja. Então, é uma loja muito bonita, super criativa, com artesanato feito com muito amor e carinho. Então, para vocês terem uma inspiração e se vocês quiserem adquirir os produtos, todas as informações na descrição do vídeo. Então, vamos passear um pouquinho comigo e ver essa maravilha que nós temos aqui. Seiquilho, interior de São Paulo, dentro do Delta Supermercado. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí